E aí, galeras e galeroo! Parsa, eu não sei mais o que eu faço com a minha voz. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Vai ser um outro palante estragado a sua voz. É, aqueles cachos de abelha que ficam... Mas é, sem brincadeira, faz a voz normal agora. E aí, galeras e galeroo? Tá saindo uma no brau no bagulho. Hoje, mano, eu acho que é um dos primeiros vídeos desse canal que ninguém vai ser trollado nessa casa. É uma trollagem, mas não é ninguém da casa que vai ser trollado. Hoje, mano, eu sou muito malvado, parça. Tenho que ganhar um prêmio de malvadeza. Eu chamei os amigos meus pra vir aqui em casa pra me gravar um vídeo com eles. Eles não sabem que tipo de vídeo que é porque eu deixei isso bem no suspense. Aí, na hora que eu chamei eles, eles já topou, né, gente? Então, daqui a pouco, eles vão estar aqui em casa. E eu, mano, fingindo que estou gravando outro vídeo, vou intercalar dois vídeos. Vou estar gravando um vídeo aqui, falando pra eles que estou gravando outro. Na verdade, vou estar gravando a trollagem, só que eles não vão saber. Então, galera, já mete o dedão no like aí porque vai começar a recomendar meu vídeo pra você porque o YouTube vai ver que você gostou e vai indicar meus vídeos pra você, gente. Então, deixa o like aí. Inscreve no canal também que eu partilho pra todo mundo porque a gente está chegando nos 800 mil inscritos, cara. Mano, 800 mil pessoas. Tem ideia o que é 800 mil pessoas? É mais de duas. Tá ligado? Tipo assim, tem eu e você de mais 799.998 pessoas. Mano, você não estava pensando? Nossa, morrendo. Então, fala agora o que você vai saber. Cara, esse carro do ovo, carro da bosta, eu não sei, ó. Esse carro da bosta. Tá, passando a rua. Não, ele não bosta na porta. Bosta quentinha. Bosta fresquinha. Bosta fertilizante. Bosta com milho. Eu não falei ainda como é meu cachorro, gente. Pra quem não sabe como ele é e deve estar achando, ah... Parece que ele vai assustar um cachorrinho, né? Um cachorrinho dele ser um pincherzinho, assim. Aqueles cachorrinhos. Parece um rato. Não, mas se bem... Mas se bem que se for um pincher, ele é sempre perigoso. É, ó, o pincher traçoeiro. Verdade. Eles morrem, você nem vendo. Sim. Bichinho é do ruim. Exatamente. A diferença é que nós temos um pincher de 60 quilos. É, um pincher que tomou a radiação gama do Hulk e virou o pincher Hulk. Sério, gente, ele é muito grande. Vocês não têm ideia. Vou mostrar ele pra vocês agora. Gente, cachorro de casa, ele é tão aconchegado a tudo. É tão bem tratado que o cachorro gigante tá literalmente no quarto do meu pai. Se liga no tamanho disso. Olha aqui, cachorreira. Fica do lado dele, Richard, pra o povo ter noção. Ó, o gente sentado. Olha o tamanho que ele é, gente. O nome dele é Ralph. Ele é um cachorro com 70 quilos. E morreu. E acabou de devorar o Richard agora numa parte que não é tão boa. E quer comer a câmera, meu Deus. Sobe na câmera, vem. Meu Deus. Sobe normal. Sobe normal. Sobe normal se não tivesse acontecido. Olha aqui a câmera, assim, ó. Alô, bate aí. Alô, meiai. 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 E é assim, gente. Ai, nossa vida, todo dia com esse cachorrão aqui, ó. Pai, eu vou trollar os visitos aqui em casa hoje Que vai vir daqui a pouco Fingindo que ele escapou da coleira. Qual você acha que vai ser a reação das pessoas? Lindo esse tamanzão aqui, só que é criança de tudo. Com outras pessoas, ele é muito bravo. Mas muito bravo. Só que com a gente, ele é um monte de pessoa. Só que chega qualquer outra visita aqui Ele vira o capiroto atrás da pessoa, mano. Ele é muito bravo. Vocês vão ver. Eles vão ter a noção se ele viu uma visita. Como o povo que vai vir aqui em casa não sabe Que eu vou gravar esse vídeo do cachorro Eu vou levar eles na cozinha E, mano, tipo assim, ele é tão grande Que ele na janela da cozinha, ele consegue ficar em pé E aí eu vou deixar as visitas ver ele Pra ter uma noção da grandiosidade Da braveza que esse cachorro tem. Na hora que ele viu o cachorro aqui, ó A janela dessa altura O cachorro tá aqui, ó O gente vai ficar doido já, doido. E aí, mano, na hora que eu estiver lá na sala Qualquer lugar que eu chegar com o cachorro E falar assim Gente, corre! O cachorro soltou! O bicho vai tá só aqui, ó Que viagem é essa, velho? Eu não consigo segurar muito ele, mano Porque ele é muito forte, gente Ele é gigante esse cachorro aqui Tá, mas isso tá resolvido já Porque pra isso eu preciso de um cara Muito masculino, tá ligado? Forte, realmente Muito gigante Não, não é você É o cã, é quem tá te filmando Não, é quem tá ali brigando com ele É o que vai ser meu pai que vai segurar Ele respeita mais meu pai que qualquer um, gente Então nada mais justo E se acontecer alguma merda Não vai acontecer, claro Meu pai vai ser responsável Mentira, mas ele não vai deixar o cachorro sair Porque ele respeita mais meu pai Então tudo sob controle, galera É, eu acho que dá pra perceber Que fofinha! Então Ralph, se prepare que daqui a pouco Você vai entrar em ação, hein Manda um beijo pra câmera Gente, vocês não sabem o que eu vou aprontar hoje Por sorte, dá uma trollagem com vocês Eu vou trollar as visitas que vai vir aqui em casa Com o Ralph Vou pegar o Ralph assim, pela coleira Então assim, Ralph, pega Aí A gente não vem aqui em casa hoje Não, mas não vai matar ninguém, não Tá suave Não, imagina É perigoso Não, só se soltar na coleira ele mata alguém Se não soltar ele não mata ninguém Aí meu pai vai ficar responsável por segurar a coleira A vida das visitas tá na mão do meu pai, tá ligado? Não, tá na mão da coleira Verdade Vai nem ficar muito a vida dos outros, velho Eu não vou pegar, ficar uma hora com eles aqui, Lorena Vou só pegar, fingir que o Ralph saiu e escapou pra cá O Ralph vai apontar a cabeça aqui, ó Na hora que ele aponta, vai fazer assim, ó Ele vem visita, já era Pronto, já era É, aí ele ataca, pega o pescoço e já era Que bom vídeo E aí tchau, mananinhas Não, mas não vai escapar, né? Não vai fazer de tudo pra não escapar Mas a não ser que o Ralph escape das mulheres O que acontece aí? Isso aí mostra as pessoas mortas no chão ali Querendo? Que trágico Mas é isso, mano Então vou esperar eles chegarem aqui Quando eles chegarem, vou fingir que eu tô gravando um vídeo aleatório E vocês vão saber que, na verdade, é o vídeo que eu tô gravando agora Mano, genial, né? Fala a verdade Até daqui a pouco Gente, já chamei meus amigos aqui Pra participar do vídeo 24 horas acordado Será que consegue? Vocês estão aqui pra ser a testemunha disso, hein? Eu vou ficar aqui estudando com você, cara Não, mas vai ser muito chato pra ir estudando no vídeo 24 horas acordado Vai me dar sono estudar A gente tem que ficar bebendo café, parça Café o dia inteiro é a solução Meu café é bom É? Meu café é o melhor O brabo Já temos um fazedor de café, gente Então agora eu também quero provar esse café Vamos lá na sala Na sala não, não dá na sala, né? Vamos lá na cozinha Pra ele fazer o café pra nós Vamos lá Vai começar passando café Sim, é, eu tô começando já Fiz o começo do vídeo Aí agora eu tô ficando acordado Já faz... Que hora que é agora? 5 horas da tarde 5 horas da tarde? Então já faz... 7 horas que eu tô acordado Ok Então bora Tá com medo de bom Então vem, gente, aqui Pode ficar na vontade Eu vou preparar as coisas ali na cozinha Quando eu começar a fazer o café Essa é a cozinha Não, essa é a mesa da... Bom Que que é isso aqui? Porque ali tá a pia da cozinha Essa é a... Uma copa? Do mundo, 2019 Cadê? Aqui, ó Então vai, galera Senta aí que eu vou preparar as coisas ali na cozinha Vou fazer café Vai ficar muito engraçado agora Porque eu vou abrir a janela Vou falar pro Ralf Vai ser a primeira vez que ele vai ver esse cachorro E vai ser a primeira vez que a gente vai ver a reação deles Vendo esse cachorro Mano, vai ser muito engraçado Eles é meu amigo de ir pro rolê Então eles nunca viram aqui em casa Eles nunca viram o cachorro Mas como eles moram perto Eu chamei eles pra vir aqui hoje E como eles não viram Vai ficar muito mais engraçado, né, mano? Então agora vamos fazer acontecer isso, gente O Richard tá filmando pra vocês Aí, meu Deus, vamos ver E aí, galeras e galeras Tudo pronto? Já vamos fazer esse cafezinho E vai ficar muito engraçado esse vídeo, parça Tempo, parça Vai ficar cinco dias acordado Sim Cinco dias É Vocês vão ser a prova disso, hein Mas é uma dor que você não tem a mínima condição Não é de conseguir ver Pode pular Pô, abre aqui, dá mal calor, velho A janela? Beleza Então vamos abrir a janela aqui Porque realmente tá muito calor, hein Cadê o outro cachorrinho? Tem outro cachorrinho ali É, tem outro cachorrinho só ali Calma, calma, calma Calma, calma Essa vida é sua Peraí, peraí 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 Vocês não tinham visto o meu cachorro ainda? Vocês não tinham visto o meu cachorro ainda? Claro que não Nossa, a gente tinha visto, parça Foi mal O cara quase que matou eles agora no coração É um Moodle, tá ligado? É Mão bonitinho 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 Foi mal, gente Mas não vai acontecer isso de novo Ele fica preso, como vocês podem ver Porque senão ele mata alguém aqui Ele é muito bravo Mas é de boa Vamos continuar nosso vídeo agora Mano, pra não ficar tão chato Esse jogo de 24 horas acordado Eu vou fazer uma brincadeira da cadeira Sabe aquela dança da cadeira Que você tá andando assim Pá, brincando, pulando Aí quando parar a música Você tem que parar e sentar Se você for o último a sentar Você perde o jogo e sai da brincadeira Eu deixei uma camerazinha aqui, ó Gravando Pro jogo ficar mais legal E você se divertir mais Ó, a cadeira tá aqui já Se quiser sentar Ah, vou chamar meu pai também Pra brincar com nós Vamo lá, pequirinho Vou chamar meu pai Vamos gravar Chamando ele Vê se ele aceita Mano, deu tudo certo lá Estou achando que realmente A gente ia fazer uma brincadeira da cadeira Só que, mano Agora vamos levar o Ralph pra lá E ver se ele vai assustar Claro que vai assustar, né Esse cara ficou quase louco lá Quase morreu do coração Quando o Ralph Falecendo janela Ó, vai fazer assim, ó Olha o plano O meu pai vai segurar o Ralph Porque o Ralph respeita mais o meu pai Como eu falei pra vocês E aí eu vou ficar fazendo um drama também Tipo, meu Deus E agora? O que vai acontecer? Ai, ele escapou Quem poderá nos defender? E aquela camerazinha Vai gravar a reação deles Perfeitamente, cara Então vamos colocar essa ação E aí, pai Vai fazer assim, ó Vai estar lá na sala Aí você chega com o Richard E o Richard vai gravar vocês Aí vocês dois começam a gritar Meu Deus, o Ralph escapou O Ralph escapou E eu vou entrar em dungeon E vou ver a reação dele, gente Então, bora Então, aqui já Posicionado o nosso querido ator Mano, o Richard foi buscar uma caixinha de som E quando a gente espera ele aqui E é isso Vamos esperar ele aqui agora, então Sim, mano Acho que é o Toma em Estouro Nossa, parça Mano, o Ralph escapou, parça Ai O Ralph escapou Calma aí Segura ele Segura ele Ai, ai Ai, ai Ai, ai Mano, o cachorro não tava solto, gente A gente apenas rolou com vocês Que a gente tava solto Desde o começo, mano Já bolei tudo o esquema Já pra assustar vocês Minhas visitas Vocês tremeu na base, né Vocês tremeu, não tremeu? Foi muito... Foi um cachorro, tá mais uma vaca Pera, eu tava de boa estudando desse Na mão humilde aqui Pra te ajudar com o vídeo Nossa, mano É porque esse cachorro é uma raça nova Sabe como que é a raça dele? É pit boy É cachorro ruim, cê viu, né O monstro Mas graças a Deus, mano Ele tá preso, gente Meu pai tá segurando ele Então, tá sob controle Porque se tivesse solto Ai, eles saberiam o que ia acontecer nesse vídeo Porque Meus amigos, ele é matado Qual que eles Aconteceram no final do vídeo O que é isso de terror, tá ligado? Mano, então esse foi o vídeo Se você gostou, já deixa seu like aí Tô bravo ainda Nossa, que engraçado, parça Eu quero ver esse vídeo de condição Eu quero ver a reação deles Que foi muito engraçado É a sensação, tipo assim, ó Entre a morte e vocês Tinha apenas Meu pai segurando o cachorro, tá ligado? Se ele soltasse ele já era Acabou tudo Você... Mano, é uma moto com dente Mas, cara A gente tava reforçado ali Com uma coleira de titânio Mas meu pai segurando ali Então tava suave Deixa mais sugestão de vídeo O que você quer que eu faça, gente Se você quer que eu trola alguém Qualquer pessoa Eu vou trolar por vocês Me segue também lá no Instagram, mano Que eu tô postando foto com eles Story com eles e tudo mais Que é muito engraçado Nosso dia a dia Vocês vão amar É, mas... Sem susto, né? Pode passar Não gosta Não gosta Fora isso, a gente vive Se não, isso já era E tchau Tchau, madrinhas Tchau, tchau Tchau